Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcos e é com muito prazer que eu apresento hoje o meu novo projeto aqui pro YouTube uma playlist de vídeos intitulada Introdução à Psicologia e hoje é o zeresmo vídeo dessa playlist em que eu faço uma apresentação da proposta Então qual que foi a motivação pra fazer esses novos vídeos? Bom, acabei de terminar meu doutorado, finalzinho de 2023, terminei o doutorado e no mestrado e doutorado nós temos que fazer estágio docência aqui damos disciplinas, tanto no doutorado quanto no mestrado ao todo eu dei 4 disciplinas, na verdade em algumas eu tive uma posição mais de um monitor em outras eu tive uma autonomia maior, preparei, dei aulas, contribuí mais nas disciplinas e uma disciplina que eu dei duas vezes foi Introdução à Psicologia uma disciplina que eu gosto bastante, porque quando nós entramos no doutorado nós nos especializamos muito em ler assunto de uma única área e a disciplina de Introdução à Psicologia é muito gostosa pela oportunidade de passear um pouco mais por diferentes tópicos da psicologia, que é algo que vai ficando um pouco menos comum na medida em que deixamos de ter contato com algumas áreas então eu gosto dessa disciplina por esse motivo então a motivação é tentar reproduzir em parte o conteúdo dado numa disciplina aqui com a maior flexibilidade de tempo, poder diluir ao longo do tempo e deixar esse conteúdo gratuito para pessoas que se interessam pelo assunto e também a possibilidade, é claro, intrínseca de poder estudar esses assuntos retomar alguns assuntos de temas que eu gosto bastante, mas que eu não tenho não tive muita oportunidade de ler nos últimos anos sobre as escolhas, sobre a escolha dos temas especificamente uma disciplina de Introdução à Psicologia pode assumir diferentes abordagens uma pessoa pode se focar mais numa abordagem histórica falando das diferentes escolas de pensamento da psicologia como estruturalismo, funcionalismo, psicologia da gestalt isso se assemelha muito a uma disciplina chamada de História da Psicologia ou História e Sistemas de Psicologia mas não é ela que eu vou adotar aqui nós podemos também ter uma perspectiva mais voltada para as áreas de atuação por exemplo, falar um pouco sobre psicologia clínica, escolar, organizacional do trânsito, jurídica e outras possibilidades de atuação mas também não é a perspectiva que eu vou adotar aqui a perspectiva que eu vou adotar vai ser uma voltada mais para as disciplinas é quase como se fosse um apanhado geral das diferentes disciplinas que uma pessoa da psicologia faz durante o curso eu não sei como que é em diferentes universidades mas na UNB, onde eu me formei a disciplina de Introdução à Psicologia não é ofertada para a psicologia ela é ofertada para outros cursos é uma disciplina de serviço em que pessoas de diferentes departamentos institutos e faculdades podem fazer e aí tem ali um conjunto de assuntos que é compilado e estudado em Introdução à Psicologia aqui a minha abordagem vai seguir essa que foi a que nós adotamos, eu como meu orientador quando demos a disciplina eu vou falar um pouco de diferentes áreas ali da psicologia mas não áreas necessariamente de atuação mas áreas de pesquisa então eu quero falar um pouco sobre a produção do conhecimento em psicofísica, em psicologia de desenvolvimento social e assim por diante então essa vai ser a minha abordagem que é uma abordagem que eu assumo aqui já de antemão que vai ser uma abordagem mais focada em microteorias ou seja, as pessoas que são de fora da psicologia costumam muito ter em mente uma ideia de teóricos autores que tentam fornecer uma compreensão holística do ser humano eu pouco vou falar desses teóricos eu vou falar na verdade de microteorias que são teorias que tentam explicar fenômenos muito específicos dentro de psicologia e é uma abordagem um pouco mais atomista um pouco mais estruturalista no sentido de que nós dividimos para conquistar ou seja, decompomos fenômenos psicológicos não tentamos entender o ser humano integralmente mas tentamos entender o ser humano do ponto de vista motivacional depois do ponto de vista atencional do ponto de vista atitudinal do ponto de vista da personalidade dividindo as diferentes facetas para facilitar metodologicamente o estudo espero que para algumas pessoas essa proposta seja agradável, seja interessante e instigante quem vai se beneficiar do conteúdo dessa playlist? eu acredito que estudantes de graduação em psicologia sobretudo no começo do curso que querem ter uma visão geral sobre o que vai ser visto ao longo do curso muito provavelmente os temas que eu vou falar aqui que são abordados de maneira bem introdutória já que o curso é de introdução à psicologia quem for do curso de psicologia vai acabar se aprofundando nesses temas ao longo do curso também acho que estudantes de outros cursos cursando disciplinas introdutórias de psicologia podem ter aqui nessa playlist um material complementar também acredito que entusiastas da psicologia e do pensamento científico independentemente de fazerem ou não graduação em psicologia podem gostar dessa playlist e aqueles que são interessados em conhecer diferentes disciplinas da psicologia também podem apreciar esse conteúdo quem não se beneficiará do conteúdo dessa playlist? acredito que aqueles mais interessados na atuação profissional do psicólogo não vai ser o meu foco, como eu já disse aqueles interessados em psicologia clínica ou da personalidade estão deixando claro que quando eu digo introdução à psicologia estou pensando em psicologia em sentido amplo e não como sinônimo de psicologia clínica que é o que no imaginário, na representação social pelo menos no Brasil, é o que as pessoas têm em mente as pessoas costumam pensar no psicoterapeuta ou no psicólogo clínico quando falamos de psicologia não vou focar muito nessas áreas devo falar um pouco sobre personalidade mas não vai ser a ênfase do curso e aqueles interessados em teorias abrangentes então se você quer aprender muito sobre psicanálise sobre Freud, sobre Jung sobre Carl Rogers e seu pensamento eu acredito que o meu canal pelo menos nessa playlist não é o mais recomendado para você porque o meu foco vai ser em microteorias como eu já disse falando sobre fenômenos menores mas muito interessantes não menosprezem as microteorias e essa abordagem porque é muito legal alguns temas que serão abordados é importante eu frisar que o curso não está pronto ainda embora eu vá seguir muito da estrutura das disciplinas que eu ofertei juntamente com o meu orientador de doutorado mas eu pretendo falar sobre alguns temas tais como pensamento científico falar sobre a psicofísica falar sobre percepção percepção visual que é muito legal as ilusões visuais falar sobre a aprendizagem e memória falar sobre linguagem um tema muito legal também falar sobre raciocínio e tomada de decisão psicologia do desenvolvimento psicologia social podem ter outros temas também mas essa é a lista geral eu vou basear a minha descrição a minha explanação dos assuntos nesse livro e texto aqui Ciência Psicológica do Michael Gazaniga e colegas disponível pela Arte Média 5ª edição em português algumas sugestões de leituras para finalizar esse zerésimo vídeo eu também vou falar um pouquinho desse livro aqui How to Think Straight About Psychology do Kate Stanovich muito legal eu acho que esse seria o livro que todo mundo que tem interesse em psicologia deveria ler assim sendo um pouco prescritivo talvez prescritivo até demais mas eu acho que ele fornece uma introdução muito legal para falar sobre como a ciência psicológica é feita é um livro curto e muito bem escrito infelizmente não sei dizer se tem versão em português dele mas eu vou falar um pouco sobre ele então se você não quer ler o livro não fala ou não lê inglês não se preocupe que eu vou destrinchar alguns aspectos desse livro nos próximos vídeos também recomendo a leitura do Ciência e Pseudociência do professor Ronaldo Pilati tive o prazer de fazer uma disciplina de métodos de pesquisa com ele um livro muito bom também falando um pouco sobre esse assunto um assunto polêmico mas muito interessante também tem esse livro do Scott Lillenfeld que é dos 50 grandes mitos da psicologia popular ou seja tentando destrinchar o que é evidência o que é fato científico e o que é pseudo bobagem também recomendo o livro do André Rabello Ser Humano Manual do Usuário que também fornece uma introdução muito legal sobre psicologia para quem tem interesse no assunto um livro texto bem simples conciso do Richard Griggs que é o que geralmente a gente utilizava na disciplina de introdução à psicologia mas eu vou me focar nesse livro aqui que é um calhamaço é bem maior mas eu gosto muito dos exemplos que ele traz por isso que eu vou focar nesse livro mas você pode ler qualquer um evidentemente o que você quiser e evidentemente também você não é obrigado a ler nada se você quiser acompanhar a playlist eu acredito que dá para acompanhar bem sem a leitura agora se você está fazendo psicologia recomendo fortemente sim que você selecione alguns desses livros e leia e estude e complemente a sua formação ok? para finalizar recomendo outros canais talvez você não tenha gostado da minha proposta se você não gostou tudo bem tem outros canais muito bons muito interessantes falando sobre psicologia também recomendo esses daqui o Piticologia do amigo Edmilson e também recomendo esses outros canais que eu acompanho ou acompanhei também ao longo da gradação o Leituras do Lucas que inclusive discorre um pouco sobre o livro do Michael Gazzaniga que ele lê e vai fazendo bons resumos nos Psíquicos que tem livros livros tem vídeos muito didáticos sobre psicologia e o Cientística e podcast Naruhodô que tem tanto cursos de estatística metodologia científica mas também vídeos de divulgação científica em psicologia e fora da psicologia também recomendo muito esse canal ok? espero que você tenha gostado da proposta e que me acompanhe e siga acompanhando aí os vídeos dessa playlist ou mesmo as outras playlists aqui do canal que eu te convido a conhecer ok? agradeço a atenção de todas e de todos e até o próximo vídeo